Boa tarde a todos. Iniciamos a cerimônia de colação de grau em caráter excepcional no formato online do curso de graduação em Direito da área de Ciências Sociais da Universidade Franciscana. Mais de 400 formandos colaram grau em janeiro durante as formaturas não solenes transmitidas pelo canal do YouTube da UFN TV. Foram quase 10 horas de cerimônias presididas pela reitora Irani Rúpulo e pela vice-reitora Solange de Binotto Fagan. Confira o lio grau de bacharel em jornalismo. Parabéns. Obrigada. As formaturas foram realizadas de forma online devido ao distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Lílian, confira o lio grau de bacharel em Direito. Eu juro no exercício da profissão de cirurgia dentista ser fiel aos preceitos da honra, da ciência e da ética. De casa colaram graus formandos de 32 cursos de graduação presenciais e na modalidade educação à distância da UFN. Coordenadores de cursos e professores participaram. O período foi marcado pela formatura da primeira turma no curso de tecnólogo em radiologia. Edson, confira o lio grau de tecnólogo em radiologia. Também foi a formatura da primeira turma de tecnólogos em gestão de recursos humanos. Quero parabenizar e cumprimentar agora já, tendo colado o grau, os nossos primeiros e os mais novos gestores em recursos humanos da Universidade Franciscana. Depois da colação, houve momentos de homenagens. Receba a Láurea Acadêmica. Recebo com honra a Láurea Acadêmica que me foi concedida. E claro, não faltou comemoração. Convidar vocês para abrirem seus microfones, para a gente fazer um ato de palmas, de comemoração, comemorando esse momento. E depois eu volto para encerrar. Quem não acompanhou ao vivo ainda pode assistir as colações de grau não solenes no canal da UFN TV no YouTube. Obrigado. 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 Obrigado.